Alô, meninas! Joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, porra de bunda, porra! Joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, porra de bunda, porra! Caralho! Fica bunda, acha bunda Joga bunda, joga bunda Deixa bunda, deixa bunda Tentar desse jeito, desse jeito, desse jeito Tentar, tentar, desse jeito gostoso que me vacina Tentar desse jeito, desse jeito, desse jeito Tentar, tentar, desse jeito gostoso que me vacina Alô meninas! Eu, o, eu, eu Здесь Queidado, como essa palavra, tá ligado, não tá ligado Joga só, joga só, joga só, joga só, joga essa porra de bunda pro ovo Joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, joga só, joga só porra de bunda pro ovo Caralho! Fica bunda, acha bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda Tentar desse jeito, desse jeito, desse jeito, tenta, tenta desse jeito gostoso que me vacina Tentar desse jeito, desse jeito, desse jeito, tenta, tenta desse jeito gostoso que me vacina